Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham em nossas reuniões remotas, em nossas reuniões via Facebook, via YouTube. Pedimos desculpas aí pelo início, que houve um probleminha aqui técnico, mas felizmente já estamos aqui com todos vocês. O tema desse nosso encontro é a harmonia interior e a busca pela unidade. E quando nós pensamos nesse tema, pode parecer que essa ideia de uma harmonia interior e a busca pela unidade seja uma reunião que vai tratar de alguns pontos muito parecidos com uma autoajuda ou algo semelhante. Mas não, na realidade, a questão da harmonia interior é a luta de uma vida. Nós estamos aqui nos referindo a uma mudança estrutural do nosso ser, para se alcançar essa condição. E a busca pela unidade passa por esse processo da harmonia interior. Para que possamos refletir melhor sobre esse assunto, quando nós buscamos uma referência sobre a harmonia no mundo atualmente, nós vamos perceber que a nossa humanidade atravessa momentos de forte comoção, de forte impacto, grandes transformações acontecendo no mundo. E todas essas transformações, fortes polarizações, os ânimos se acirram, e todas essas transformações, elas são muito características de uma certa época. Talvez até alguns de vocês questionem, não, mas isso sempre foi assim, a humanidade tem hora que está num momento de prosperidade, tem hora que as situações se acirram, os ânimos se confrontam, e é muito cíclico isso. Mas, na verdade, o momento atual, amigos, é um pouco diferente. Aliás, é muito diferente de vários outros momentos parecidos da humanidade que nós temos registrados na história. Nós estamos falando de uma época aquariana, um período que acontece a cada 25.200 anos. É um período extremamente importante, aonde toda a configuração da condição de vida manifestada começa a se alterar. E o que traz exatamente essa era de especial? O que ela exatamente significa para cada um de nós? Ela traz exatamente a necessidade, o impulso e a força para que haja uma revolução da nossa consciência, portanto, da nossa vida também. uma revolução estrutural. Não se trata, amigos, de uma nova organização da sociedade, de um novo meio social, uma nova forma de economia, uma nova forma de relação. Não se trata de nada disso. A mudança estrutural é muito mais profunda, é muito mais estrutural, como o nome está dizendo. E para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, nós vamos, inicialmente, refletir um pouco como essa consciência trabalha, como é que a nossa consciência está formatada, como ela trabalha. A nossa consciência possui três centros de atividade. O santuário da cabeça, através da nossa atividade pensante, a nossa atividade intelectual, a nossa atividade mental, o nosso centro do coração, através de toda a atividade emocional da vida, e o nosso centro de atividade, que nós chamamos de santuário da vida, que é o nosso sistema do plexo sacro. estes três centros se constituem a base de atividade nuclear, a base nuclear da nossa consciência. E estes três centros se expressam através de quatro corpos. Então, o nosso pensamento, ele se expressa, o nosso sentimento e a nossa atividade em quatro níveis, em quatro corpos. Através do nosso corpo físico, através do nosso corpo etérico, através do nosso corpo emocional, ou corpo astral, e através do nosso corpo mental. Então, esse é o aparato, digamos assim, de manifestação da nossa consciência. Pois bem, e a nossa consciência em potencial, o nosso ser em potencial, tem as condições de uma mudança estrutural, de uma mudança total na forma com que ela opera. Mas, por que isso não acontece? Por que nós temos tanta dificuldade de uma mudança estrutural? Isso se dá, amigos, exatamente pelo modo, pela orientação que a nossa consciência trabalha, que a nossa consciência se manifesta. e esse modo basicamente é como fundamento o egocentrismo. Então, o egocentrismo, ele funciona para nós como uma espécie de centro de força, de centro gravitacional, onde toda a manifestação da nossa consciência está baseada nessa atividade egocêntrica. E todas as expressões de consciência, portanto, a atividade do pensamento, do sentimento, estão baseadas nessa atividade do egocentrismo. Então, esse mecanismo do egocentrismo é que faz com que nós sempre nos manifestemos estruturalmente da mesma maneira. E, para completar essa nossa reflexão em relação ao mecanismo com que a consciência opera, existem também os polos opostos em nós mesmos, ou seja, existe a nossa atividade de idealismo e de realismo. a nossa idealidade e a nossa realidade. A nossa idealidade no mundo do pensamento fortemente ancorada, determinada pela realidade do nosso subconsciente, da nossa memória e do nosso inconsciente. Ou seja, essa idealidade não consegue ultrapassar determinado determinado limite de manifestação. Ela sempre está presa dentro daquilo que nós conhecemos como referência em nosso próprio ser. Pois bem, amigos, então, agora, com essa manifestação, com esse estado de ser, nós nos vemos no período aquariano. E o que traz, então, esse período aquariano como uma realidade que confronta com essa nossa situação? O período aquariano, amigos, é um período onde há configuração da atividade dos sete raios do Espírito. E os amigos certamente já ouviram, já estudaram, já puderam compreender algo destas sete qualidades da atividade do Espírito no universo. É simplesmente a força que sustenta todo o universo. nós podemos qualificar estas atividades do Espírito no mundo como, por exemplo, a vontade que é, que se manifesta no centro nuclear do nosso sistema. Esse é o primeiro raio do Espírito. O segundo raio do Espírito, o raio do amor. o terceiro a inteligência. O quarto raio a harmonia. O quinto raio a sabedoria universal. O sexto raio a dedicação imperturbável. E o sétimo raio a ação pura. Estes sete raios se manifestam no mundo e na época aquariana determinados raios se evidenciam na manifestação da vida com mais poder e outros raios se manifestam de uma forma mais interior. Então, o raio da harmonia, que é o quarto raio, nesse momento da vida humana, ele se manifesta, vem se manifestando com uma força e uma força poderosíssima por ser exatamente o raio que define a situação de todos nós. É o raio, ele é chamado do abridor de portas, ou seja, é o raio do espírito que define se os outros três raios anteriores, o um, dois e três, e os outros posteriores, se eles estarão em harmonia conosco. Então, o quarto raio, que está exatamente no centro dos três primeiros e dos três posteriores, define essa situação. Pois bem, e como opera esse raio? Ele desce com uma força de revelação, de revelação de tudo aquilo que é denso, formatado densamente, através de um pensamento denso, através de um sentimento denso, através de atividades aonde essa formatação é mais densa, portanto, mais negativa, se pudermos dizer assim. Então, inicialmente, ele vai exatamente aonde? Na fonte do subconsciente, na fonte do inconsciente, e começa a trazer à tona uma realidade de manifestação de vários aspectos da nossa vida que sequer imaginávamos. Então, aquelas coisas que normalmente ficavam escondidas em nosso próprio ser, as situações que, eventualmente, nós gostaríamos que ficassem quietinhas lá, e não fossem reveladas, não permanecerão mais assim escondidas. Então, elas vêm à tona. através de inúmeras situações da nossa vida. Isso visto individualmente, mas é preciso também enxergar isso coletivamente. E, coletivamente, nós estamos vendo, todos nós, uma realidade de manifestação na qual nada mais permanece ou permanecerá, de certa forma, em congluio, em um processo de acordos, acordos espúrios, etc. Ou seja, as grandes lideranças, os grandes grupos, que sempre dominaram a humanidade, que sempre mantiveram seus acordos, também não estão conseguindo manter essa realidade, verdade, pois, tudo vem à tona, vem à tona das diversas formas mais incríveis possíveis. E, são revelados todos os, tudo o que estava escondido. Exatamente para que? Para que nós possamos entender o que precisa ser verdadeiramente alterado em nosso próprio ser. qual é a realidade da nossa vida que precisa ser modificada. E essa realidade está presente no nosso subconsciente, na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa realidade digamos assim, de memória, de memória condicionante, de hábitos e etc. Então, amigos, a atividade do quarto raio desestrutura toda essa realidade que estava escondida, muitas vezes escondida para nós mesmos. Pois bem, a revolução da consciência então é uma necessidade. A busca interior por uma unidade, a busca por uma unificação para sair desse estado de separatividade que nos encontramos, ela passa, essa busca, passa necessariamente por uma harmonização interior. Não tem como ser diferente. não dá para ser uma unidade superficial entre as pessoas, uma camaradagem, uma paz por acordos, não, tem que ser uma mudança estrutural em nosso próprio sistema. Se nós, se cada um de nós não trabalharmos fortemente fortemente no processo de autoconhecimento, inerente a um caminho, a uma busca, se não trabalharmos nesse processo do autoconhecimento, se não identificarmos esses elementos que em nós são a base do conflito de nossas vidas, necessariamente nos perderemos nesse momento aquariano no oceano de questões, no oceano de polaridades, no oceano de opiniões controversas, nos perderemos fatalmente num grande conflito e a atividade dos sete raios, especialmente pela presença marcante do quarto raio, que vem para mudar essa realidade estrutural, certamente provocará em nosso ser, não a harmonia, e sim o conflito, o conflito de uma intensa, de um intenso confronto da nossa realidade de vida com a realidade manifestada pelo Espírito no mundo. Esse ponto é capital, é de fundamental importância, amigos, que nós entendamos o que é que essa era aquariana requer de cada um de nós, essa mudança estrutural da consciência. E nós gostaríamos assim de dar a vocês uma uma imagem de todos aqueles que, de certa maneira, estão caminhando nesse sentido da mudança estrutural. As pessoas que buscaram através do autoconhecimento, fizeram um trabalho forte em si próprios, identificaram em si mesmos os pontos de conflito, os pontos da repetição ininterrupta da memória, os pontos condicionantes da nossa personalidade. Essas pessoas que abriram seu ser para a movimentação do primeiro raio em si próprios, que é a vontade do todo, essas pessoas começam a dar passos muito importantes no sentido de a vida se manifestar no presente absoluto e não no jogo do passado e do futuro, no jogo desse passado que determina a nossa forma de pensar e de um futuro que causa uma ansiedade tremenda. Então, essas pessoas começam a sair destes extremos onde a consciência oscila fortemente entre passado e futuro e a entrar num momento de um presente absoluto e nessa condição surge necessariamente uma alegria indiscutível as pessoas que têm essa experiência de uma vida plena no presente absoluto sentem no coração um processo de tranquilização de serenidade e ao mesmo tempo uma grande alegria e o processo da harmonia então começa a se estabelecer paulatinamente em cada um de nós e esse processo da harmonia vai levar necessariamente ao equilíbrio do nosso ser diante dos outros raios do espírito então começam a modificar-se em nós estruturalmente os nossos sentidos sensoriais começa a se modificar a nossa forma de perceber as coisas o amor começa a se fazer presente exatamente por causa desse equilíbrio do ser a inteligência começa a entrar numa outra dinâmica de manifestação e o ser então começa a se equilibrar completamente de acordo com os sete raios então era isso que queríamos trazer nesse primeiro momento para abrir para perguntas e gostaríamos de acertar um pouco mais sobre isso nos questionamentos de vocês amigos fiquem à vontade bom iniciamos perguntas temos aqui três perguntas do JF Neto Diniz vou encaminhar uma por uma para ficar mais fácil o Neto Diniz ele diz que não concorda muito com essa questão de que tem de ser um trabalho de uma vida inteira e despertar a revolução pode acontecer a qualquer momento sem dúvida Neto o trabalho de uma vida inteira quando a gente fala isso a gente coloca isso de uma forma metafórica mas todos aqueles que de alguma maneira já estão maduros para esse caminho espiritual certamente esse amadurecimento não veio apenas nessa existência é um amadurecimento muito anterior a isso ou seja várias experiências que estão gravadas em nosso sistema microcósmico elas cooperam carnicamente para que nós já talvez até muito jovens talvez ainda até mesmo a crianças maduras do ponto de vista espiritual já podem necessariamente estartar esse processo de uma mudança estrutural então nesse sentido você tem razão a gente comenta um trabalho de uma vida porque realmente começa aí tá começa por esse amadurecimento mas vai avançando ao longo da vida uma mudança na qual a gente tem muito o que fazer porque são muitos milênios tá de armazenamento de experiências no sistema microcósmico tudo esse processo precisa ser reestruturado mas você tem razão dá pra começar o quanto antes e certamente todo o começo vai nos levar a uma a uma digamos assim a um crescimento muito rápido a próxima pergunta também do J.F. Mato Dias ele pergunta qual foi a necessidade do espírito se manifestar aqui na matéria na visão da escola então essa pergunta é interessante a necessidade é o seguinte o existe a criação divina Neto ela se baseia num princípio que é o a triplicidade da manifestação de Deus no universo e essa triplicidade ela diz que espírito alma e corpo que esses três aspectos da trindade precisam se tornar unos a nossa realidade de vida a nossa consciência é a formação de um sistema corpóreo a formação de um sistema corpóreo para que esse sistema possa se tornar apto a unificar-se com o espírito então nós possuímos uma alma uma alma natural possuímos um conjunto de quatro corpos que precisam ao longo da evolução tornarem-se perfeitamente íntegros qualificados para unir-se ao espírito então a atividade do espírito desce ao mundo de forma mais intensa por exemplo no período aquariano que é o período onde você tem a necessidade de mudar então de unificar estes três pontos espírito alma e corpo essa que é a necessidade dessa atividade do espírito no mundo mudar realmente a condição da nossa vida repete então aquele que compreende essa mudança e recusa aceitar superar-se bloqueia sua libertação espiritual quem compreende a necessidade da mudança e se recusa a mudar com certeza bloqueia essa atividade porque olha só a mudança estrutural ela tem que passar em todos os níveis dessa personalidade a compreensão é um aspecto mas é necessário que todos os demais níveis da personalidade ou seja os três centros de alma e os quatro corpos da personalidade eles se manifestem nesse processo da mudança então a recusa ela pode ser baseada numa dessas memórias condicionantes então a pessoa às vezes tem elementos de memória tão intensos tão fortes que não permitem com que essa pessoa vislumbre uma forma de mudança no seu próprio interior então cabe a essa pessoa através da compreensão do processo de autoconhecimento descer a fundo para entender exatamente o que é que está obstaculizando a sua mudança quais os elementos que efetivamente não podem ser modificados e por que não podem ser então com certeza essa pessoa ela vai ter que passar talvez por mais experiências experiências talvez mais duras conflitos mais intensos até chegar ao ponto em que ele efetivamente se disponha a fazer uma mudança estrutural a próxima pergunta é da Vitória 6 então o raio da harmonia faz vir à tona que não estamos na verdadeira harmonia com o todo que devemos nos voltar para o verdadeiro ponto que é o coração imutável precisa é Vitória exatamente a função do quarto raio o raio da harmonia criadora essa harmonia ela confronta a nossa vida e ela vai chegar nos níveis mais sutis da nossa personalidade naqueles elementos que estão mais escondidos nos recônditos do nosso ser que são as criações que estão lá no subconsciente no inconsciente e tudo isso vem à tona tudo isso precisa vir à tona num processo de mudança não é necessário que todas as manifestações criadas elas passem uma a uma diante da nossa consciência mas os grandes grupos de polarizações de criações certamente eles precisam ser trabalhados por exemplo os medos a ansiedade preocupação e medo a vaidade a presunção do ser humano todos esses aspectos que são expressões da nossa alma elas são confrontadas nesse período do quarto raio e como você disse através do coração sim o processo inicia pelo coração porque o elemento do coração o coração é muito interessante porque ele não é só esse órgão físico que nós conhecemos existe o coração etérico que está por detrás do físico são sete câmeras etéricas que são preenchidas pelas expressões da nossa personalidade então tanto as expressões de medo as expressões enfim de ansiedade e preocupação as expressões do orgulho da vaidade todas essas expressões elas são forças são energias criadas pelo nosso próprio ser que vão exatamente preenchendo estas sete câmeras do coração e aí o coração realmente torna-se um campo de batalha vocês certamente iam de concordar que quando um conflito se estabelece em nossa vida e ele se se revela muito fortemente em nossa vida o coração é o principal campo de batalha é exatamente nesse centro do coração que há uma intensa luta então essa luta ela só pode efetivamente trazer paz no coração quando a compreensão começa a operar sobre as atividades criadoras do ser humano aí o coração começa a se vamos dizer assim desvencilhar dessas energias que preenchem estas câmeras não sei se ficou claro tá a próxima pergunta é do Soares Silva ele pergunta em relação ao processo ou passo inicial para a descoberta ou percepção da vida no presente do soluto qual o comportamento ou atitude a ser importado ou desenvolvido para sentir perceber e passar a viver nessa plenitude do presente do soluto desfrutar dessa condição Soares né isso Soares Silva olha Soares esse processo de viver uma vida no presente absoluto é claro que tem uma precisa ter uma compreensão muito clara dos elementos que estão presentes em nosso próprio ser para que se tenha a capacidade de operar é necessário que a nossa consciência tenha um espaço de mobilidade quando nós demos essa imagem do coração preenchido nós podemos imediatamente pensar também que a cabeça está toda preenchida com todas estas criações então a consciência do ser que é composta de três centros como nós dissemos o santuário da cabeça santuário da vida e santuário do coração esses três centros estão abarrotados de atividade pensante atividade emocional de medos de preocupações enfim de todo tipo de produto da criação humana então nessa condição a consciência geralmente não tem espaço de mobilidade ela não consegue se enxergar então ela passa a vida num processo de reação todas as coisas que acontecem em nossa vida nós imediatamente reagimos a estas coisas com base na nossa memória portanto com base naquilo que está sedimentado no subconsciente no inconsciente e enraizado como memória em nosso próprio ser então nessa condição não há espaço de mobilidade o espaço de mobilidade que é um pequeno espaço onde a consciência se observa isso só começa a acontecer com a maturidade do ser a maturidade espiritualmente falando então nesse processo de maturidade o ser humano começa a receber o impulso que advém do núcleo do núcleo original em seu próprio microcosmo o núcleo esse que nós chamamos de mônada chamamos de átomo centelês do espírito de rosa do coração de átomo esse núcleo começa a irradiar para dentro de nosso coração então essa irradiação essa luz começa a surgir no santuário da cabeça e nesse momento começa a se ter uma possibilidade de se perceber a si próprio é só nessa condição de uma auto-percepção que a gente começa a ter capacidade de operar para que por exemplo a gente consiga viver mesmo que em alguns momentos um presente absoluto não sei se ficou claro mas é uma conquista para e passo para que esse presente absoluto se torne verdadeiramente absoluto em nossa vida o Carlos Ler ele pergunta como transcender o ego se nós temos nossa própria consciência para reeducar essa nova consciência sem auto-assédio auto-magia auto-sabotagem com o carma coletivo não nos distanciamos das pessoas ao escolhermos esse caminho Carlos olha só como transcender o ego e a sua pergunta tem de certa maneira a gente respondeu uma parte dela na pergunta anterior aqui porque o ego mesmo não ele não transcende a si mesmo é impossível para o ser humano para o seu ego ultrapassar o próprio ego essa é uma realidade inquestionável não há como a única possibilidade é quando uma nova realidade de consciência e aí nós estamos falando não do conjunto kármico que está em volta de nós do conjunto de imagens pensamentos de memória que está em volta de nós mas uma nova realidade de consciência começa a surgir no centro do coração e essa realidade de consciência esse momento momento aquariano é muito propício para que isso aconteça Carlos porque é um momento onde a intensificação dos raios do espírito é tão grande no seio da humanidade que todos os elementos que tem que tem ressonância com a atividade do espírito começam a entrar em atividade então aqueles núcleos monádicos que estavam latentes muito tempo no centro nós temos um núcleo monádico no centro do coração um núcleo monádico acima do santuário da cabeça e um mais abaixo do santuário da vida esses centros começam a entrar em atividade e impulsionar o ser humano para uma realização para uma mudança para um conhecer-se a si próprio e lógico o que que flui nesse impulso qual que é a realidade desse impulso qual a matéria a energia que flui por esse impulso luz e a luz carrega o que? Informação carrega então a ideação a ideação do todo que vai se fazendo presente em nós então começa a surgir uma nova atividade de pensamento uma nova atividade de percepção e o ser humano então começa a reconhecer o seu próprio ego então olha só é uma outra instância na nossa própria consciência que começa a reconhecer o próprio ego tá uma instância de uma alma superior de uma consciência de uma nova consciência como nós costumamos dizer na Rosa Cruz bom espero ter respondido Carlos o Diego Oliveira pergunta o que a depressão que aumentou extraordinariamente em nosso tempo tem a ver com a era de aquário? então Diego olha só o início da nossa da nossa da nossa live aqui que foi um pouquinho conturbada por causa do problema técnico e tudo nós dissemos que a atividade caótica da vida humana nesse momento é fortemente impactada pela atividade do quarto raio e o quarto raio então vem trazendo para o ser humano uma pressão de cima para baixo para que a gente resolva os problemas interiores e abra a possibilidade para que essa estrutura maravilhosa que é os três centros de consciência e os quatro corpos da personalidade possa enfim enobrecer-se tornar-se verdadeiramente apto a essa integração de espírito alma e corpo essa é a função da época aquariana ela vem trazer essa realidade só que até que a humanidade perceba isso até que devido a nossa condição kármica tá devido a quantidade de energia que está circulando em volta de nós até que nós percebamos isso há um uma ebulição de todos estes elementos em nosso próprio ser tá e o processo depressivo certamente muitos muitos do muito do processo depressivo certamente tem a sua origem aí tá exatamente nessa pressão forte por uma solução na qual a gente não consegue enxergar a saída então acaba sendo também uma forte e dura experiência o processo depressivo até que a gente consiga sair dele tá com uma auto-percepção essa é a situação amigo o Marcos Moura pergunta como mudar se as pessoas que você ama não te acompanham não te acompanharem Marcos Moura como mudar se as pessoas que você não te acompanham ou seja não se você está num processo de mudança estrutural da consciência se você está num processo de renovação de vários aspectos do seu autoconhecimento da sua auto-percepção e as pessoas ao seu redor muitas dessas pessoas não acompanham essa evolução do processo de consciência né então certamente Marcos é um pouco difícil do ponto de vista da relação mas esse processo é assim mesmo e ele terá que ser assim porque pensa bem nem todos nós conseguimos andar juntos nessa caminhada aí do caminho espiritual né mas cada um de nós que consegue avançar no caminho espiritual ele acaba abalando muito estruturalmente os companheiros que estão ao seu redor porque tudo são campos magnéticos né então o que acontece a sua o seu processo de evolução da consciência acaba de certa forma impactando tá nos que estão à sua volta e às vezes esse impacto causa uma reação contrária às vezes ele causa uma indiferença às vezes ele simplesmente nada acontece as pessoas se tornam talvez até mais frias enfim é um processo que a gente não tem que se preocupar tá e nós temos que prosseguir fortemente com a mudança interior esse é o ponto principal porque é nessa mudança interior Marcos que toda a humanidade será beneficiada porque nós não estamos falando aqui simplesmente de uma mudança de comportamento tá de uma mudança de um de um uma uma forma de perceber diferente nós estamos falando de uma mudança estrutural e a mudança estrutural ela mexe atomicamente ela mexe atomicamente em nós e atomicamente no mundo isso é fortemente um impacto que ocorre no mundo quanto mais pessoas tiverem uma um processo iniciático em andamento mais será impactado a humanidade e mais rapidamente outras pessoas também entrarão num processo de 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 iniciação um processo de reestruturação da consciência tá bom Marcos o Adriano Andrade Vaz pergunta como saber o que é ego e o que é átomo centelha Adriano como saber o que é ego e o que é o átomo centelha bom o átomo centelha do espírito vamos falar assim cientificamente tá é um núcleo original que está presente matematicamente no centro do nosso coração matematicamente tá ele pertence ao microcosmo ao campo eletromagnético de vida na qual nós nós estamos manifestados nós estamos manifestados dentro desse campo sem ter uma percepção clara do próprio campo da própria realidade desse microcosmo mas nós recebemos impulsos dessa realidade esses impulsos essa força que chega para nós através desses núcleos monádicos são impulsos para que haja uma mudança estrutural então é uma outra natureza natureza original em nós que começa a fluir como impulsos como por exemplo como um forte uma forte inquietude no centro do ser um impulso para buscar um impulso para realizar uma mudança estrutural se nós tirássemos esse núcleo monádico se ele simplesmente deixasse de existir em nós não haveria impulso para mais nada do ponto de vista de uma elevação nós simplesmente estaríamos fadados a continuar vivendo a nossa vida como um ser biológico nasce cresce não haveria questionamento não haveria nada então o que traz todos estes valores para nós os valores de uma vida superior são exatamente esses impulsos no centro do nosso ser agora é muito fácil de certa maneira nós percebermos quando é que este impulso está falando no centro do coração portanto na nossa alma e quando é que o nosso ego está falando normalmente o ego ele tem uma uma atividade que é muito bipolar tá é sempre uma atividade egocêntrica como nós dissemos tá sempre uma atividade de ataque ou de fuga a nossa atividade egóica tem essa manifestação sempre de forma egocêntrica sempre ou atacando tá ou fugindo são as principais características fundamentais desse sistema egocêntrico tá então aquele impulso tá aquele impulso mais profundo por amor aquele impulso na qual não se quer efetivamente nada para si tá mas simplesmente uma elevação do mundo como um todo tá uma elevação dos reinos uma elevação do planeta e uma elevação da humanidade estes impulsos são do aspecto monádico em nosso ser que é exatamente o curso do desenvolvimento da vida humana tá então com o passar do tempo você vai começar a distinguir claramente o que que é essa voz tá do ego em nós com as suas características fundamentais e o que que é essa voz tá do núcleo monádico do centro da rosa no nosso coração tá bom Pedro caminhando para o final então mais duas perguntas para a gente poder encerrar a Andréia Costa ela pergunta se um dia a terra vai mudar seu sistema de dualidade e o que seria a terra o que é a terra Andréia a terra ela faz parte de um de um grande processo de desenvolvimento da criação de vida na verdade a nossa terra ela é chamada de um centenário cósmico na nossa terra existe sete campos de manifestação sete campos de vida nós conhecemos tão somente um nós conhecemos tão somente a vida na matéria tá mas existe a sexta região planetária a quinta região planetária a quarta região planetária ou seja aquilo que nós conhecemos da terra não é nem 10% do que é a terra e a terra sim caminha tá para o desenvolvimento a que ela está proposta a que ela está definida o desenvolvimento de acordo com o plano da ideação e aí Andréia assim para te dar uma tranquilidade nesse sentido nós até acreditamos que a nossa vida é muito impactante para o planeta que a nossa atividade como seres humanos egóicos é muito destruidora para o planeta sem dúvida nenhuma tem vários aspectos desse mas na verdade a gente não chega em nenhuma pequena parte dessa maravilha que é o órgão terrestre e ela vai na nossa frente ela anda na nossa frente é nossa mãe a mãe terra e ela vai num processo de mudança na nossa frente então quando a gente fala por exemplo que é necessário que esse núcleo monádico em nosso próprio ser ele desperte que seus impulsos transformem o centro do nosso coração e que o nosso santuário da cabeça possa então ser purificado dessa atividade densa da atividade humana quando nós falamos isso nós podemos ter a certeza de que o núcleo monádico da terra chamado de logos planetário já entrou no processo de transformação ele nos precede ele já está totalmente em total harmonia com a atividade do espírito então essa mãe terra ela está se preparando para as transformações necessárias digamos assim para acomodar a vida numa outra condição espero ter te respondido André bom é a última pergunta tem uma pergunta é uma pergunta mas uma aproximação uma afirmação uma aproximação a história sim a Sueli Scalione ela quer saber como que ela pode participar da Rosa Cruz caso ela possa qual que é o caminho porque ela gostaria de saber mais profundamente os acessamentos da escola olha Sueli bacana a sua pergunta porque certamente ela serve para muitos outros você já está se aproximando muito da escola quando você está assistindo essas lives certamente você assistiu muitas outras e tem uma gama muito grande de vídeos e manifestações tanto no YouTube como no Facebook no Instagram e em todos esses canais você vai encontrar os endereços físicos da escola então se a sua necessidade está de se aproximar fisicamente do campo da escola o que realmente é algo desejável então você pode consultar nestas nesses locais os nossos endereços até na página mesmo da Rosa Cruz institucionalmente você pode procurar o local que mais se aproxima da tua residência e ver se você consegue fazer uma presença ali existem também outros meios você vai se comunicando conosco inicialmente por essas lives depois você pode se comunicando conosco através dos e-mails vai chegar o momento em que você vai chegar fisicamente na escola e o caminho é esse é conhecer primeiro se aproximar chegar no campo da escola fisicamente é uma dádiva porque é um campo eletromagnético formado é um campo onde há um grupo enorme de alunos que estão trabalhando fortemente em si próprios formam então um campo muito especial de vida de manifestação um campo eletromagnético protetor e ao mesmo tempo instigador impulsionador da realização então por esses canais você chega nos endereços nos endereços você pode frequentar uma palestra presencial nossa uma palestra pública em nossas salas de contato e ali chegando rapidamente você vai se interar vai conversar com um dos nossos dos nossos companheiros e certamente será convidada para participar conosco tá bom das atividades tá muito obrigado então pela tua pergunta viu Sueli e aí amigos estamos caminhando para o final e gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês aqueles que não tiveram as perguntas respondidas numa próxima certamente haverá a possibilidade de estarmos respondendo e estamos à disposição de todos na próxima segunda teremos mais uma palestra com vocês boa noite a todos e muito obrigado pela presença